Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Hugo Barbosa, especialista em cibersegurança e nesse vídeo aqui, nessa primeira aula 00, digamos assim, a gente vai começar a falar aqui sobre a Security Plus e depois a gente vai adentrar mais em alguns conceitos aí do nosso mini treinamento. Então, antes de começar a falar do nosso treinamento lá sobre cibersegurança, vamos ver um pouquinho o que é essa prova Security Plus, que todo mundo fala dela, muitos cargos exigem essa prova como requisito obrigatório para você se candidatar. Bom, bora aqui então para os slides, começar falando aqui sobre a Compitia. O que é a Compitia? No caso, uma empresa que faz essa prova. Como eu já disse algumas outras vezes, a Compitia desenvolve a prova, mas não é ela que aplica. A prova a gente faz com a Person View e a gente vai ver mais para frente como que a gente pode fazer essa prova aí. Então, a Compitia é uma fonte aqui independente, ou seja, ela não é um vendor, ela não é um fabricante de tecnologia, mas sim especializada em fazer esses treinamentos, tanto na parte de rede, parte de suporte ao usuário, o segurança, servidor Linux, ela tem treinamento em várias áreas, então ela é independente, ela não trata especialmente de um fornecedor, como por exemplo, a gente vai ver uma prova da AWS, que ela fala um pouquinho, às vezes, por exemplo, um conceito de nuvem, mas ela está falando do produto dela, assim como a Microsoft, a Cisco. Então, a Compitia, ela é isenta. Mas aí ela não vai falar de nenhum fabricante? Vai, vai falar de alguns fabricantes, obviamente, em alguns pontos. Ela vai citar os fabricantes ali que têm maior visibilidade, maior qualidade no mercado de trabalho. As certificações aqui, por ela ser, então, uma fonte independente, o programa dela também vai ser neutro, ou seja, não vai ser focado em um fornecedor específico, ou puxar sardinha, digamos assim, para alguma tecnologia específica. Então, eles basicamente vão tratar ali, nessas partes aqui, de cibersegurança, redes, computação em nuvem e suporte técnico, de uma maneira agnóstica, assim como a gente viu naquele vídeo lá de apresentação, onde eu comento um pouquinho com o Lucas sobre como entrar nesse mercado de cibersegurança, e a gente comenta um pouquinho sobre essa prova também. A missão dela aqui vai ser unificar esse aprendizado, e aumentar a oportunidade de acesso, tanto ao conhecimento quanto ao mercado de trabalho, de uma forma consequente, porque se você vai estudar e fazer uma certificação, obviamente, seu currículo vai melhorar e você vai ter mais chances no mercado de trabalho. A parte de parcerias aqui, ela tem parcerias com instituições acadêmicas, organizações sem fins lucrativos e centros de formação profissional, para justamente a gente poder fazer esse treinamento e replicar ainda mais essas certificações aí da CompTIA. O objetivo é promover o crescimento de uma forma geral, ali da indústria, que desenvolveu uma força de trabalho altamente qualificada, em cima do quê? Educação, treinamento, certificações, parte de filantropia aqui e pesquisa de mercado. Então, essas certificações da CompTIA, retomando, elas são agnósticas, não tem especificamente falando de um fornecedor ou outro, mas sim de tecnologias abrangentes. E estão atualmente solicitadas no mercado, né? Algumas, a gente vai ver mais para frente aqui, alguns requisitos dela, algumas certificações que ela possui. A gente vai conseguir entender um pouco mais sobre isso daí. Seguindo aqui sobre a prova, sobre a Security Plus. Bom, a gente tem atualmente, agora quando eu estou gravando esse vídeo aqui, em julho de 2024, a gente tem a versão 601 e a versão 701, que estão em vigência. Ou como é isso? Bom, a 601, ela foi lançada em 2020. Normalmente, a retirada dessas provas é depois de 3 anos. Ou seja, em 2023, aqui, a 701, ela já foi lançada. Porque já deu os 3 anos. E 3 anos é um tempo que a gente sabe que tecnologia, dentro de muito pouco tempo, muitas coisas deixam de existir, outras coisas aparecem, né? E acaba tendo que a gente se atualizar diante do mercado. Por isso, então, a maioria das certificações tem esse prazo de 3 anos. Algumas certificações têm um prazo até menor de 2 anos. Mas voltando aqui para a Security Plus. Então, ela vai ser retirada aqui em 31 de julho, a versão em inglês. E 31 de janeiro de 2025, português, espanhol e algumas outras linguagens lá. E aí, a 701, ela já está vigente, né? Ela já está disponível desde setembro de 2023, do ano passado. E aí, ela saiu a versão em português recentemente. Deve ter um ou dois meses aí. E ela teve uma atualização aproximadamente de 20% em cima da 601. Ou seja, se você vai começar a estudar por agora, eu já recomendo você já começar com a 701. Se você já está estudando com a 601, corre para poder fazer a prova até janeiro. Porque se você perder esse prazo, você vai ter que fazer essa atualização aí para a 701. São coisas distintas, tá? Eu não recomendo, se você estiver estudando para a 601, falar, ah, eu vou fazer a prova para a 701, porque eu já quero ter uma certificação nova. Não é assim que funciona. Se você fizer a 601, não vai vir a versão que você fez na prova. Então, vai aparecer somente o seguinte. Profissional Certificado Security Plus. Não vai aparecer a versão. Até porque se você fizer a 601 agora, ela vai vencer só daqui a três anos. Só que existe algumas formas de a gente atualizar isso aí. Eu vou falar com vocês dia 24 de julho, lá no webinar. O link deve estar na descrição desse vídeo aí. Lá eu vou falar um pouquinho mais sobre esses detalhes aqui de atualização para a prova. Ter que fazer essa prova novamente daqui a três anos é um dos piores cenários e a gente não quer ter que chegar nesse ponto, tá? Mas só adiantando para vocês, então, que não é porque ela vai sair aqui, por exemplo, ah, o dia 31 de janeiro não vai ter mais ela. Aí eu vou ter que fazer a 701 de novo. Não, não vai precisar fazer a 701, ok? E aí no webinar, dia 24 de julho, a gente volta nesse tópico aí e eu explico melhor para vocês aí. Bom, beleza. Eu já sei que a prova vai até dia 31 a 601, tem a 701. Por que eu tenho que fazer essa prova, né? Bom, a Security Plus, amplamente reconhecida e respeitada globalmente. Se você dar uma pesquisada aí, a gente vai chegar lá, na verdade, vai ver alguns cargos ali que pedem, muitos cargos que pedem essa prova. Então é algo que não é porque a gente, ah, e acha a Security Plus bonitinha. Não, não é. Porque realmente ela tem alguns conceitos básicos ali para você entender de cibersegurança. Então, ela traz aqui a parte de validação de competências. Ou seja, ela vai validar, vai garantir ali que você tem um entendimento em cima daqueles conceitos que ela cobra durante a prova. Por mais que às vezes você já tenha um contato, já tenha tido um contato com a Security Plus e alguém tenha te falar, ah, e a Security Plus é uma certificação de entrada. Concordo. É uma certificação de entrada. Ela vai ser o primeiro passo da sua escadinha na carreira de cibersegurança. Porém, não significa que ela é fácil, meu amigo. Se você acha que, ah, e ela é básica, que ela é de entrada e vai ser uma certificação fácil, sinto muito te dizer, se você não usar um treinamento bom, com um bom professor, tipo esse que vos fala, pode ser que você tenha uma decepção na hora de fazer a sua prova. Ou melhor, depois de fazer a sua prova, quando você receber o resultado. Mas a gente está aqui para te ajudar. Não se preocupa com isso. Vamos entender primeiro esses detalhes aqui. Ela é reconhecida por empregadores. Ou seja, várias empresas entendem que o conceito que ela cobra, os conceitos, melhor dizendo, porque não é só um, são vários, são importantes para a atuação ali na área de cibersegurança. Pouco, mas aí eu não quero atuar com cibersegurança. Eu gosto de legislação. Ela vai trazer legislação também. Por mais que às vezes você não atue diretamente com cibersegurança ou com segurança da informação, alguns conceitos ali, eles são transversais. Você precisa mexer com rede, você precisa entender ali que não é simplesmente você fazer uma configuração de rede, você tem que fazer um tratamento de segurança acima disso. Às vezes você ter uma política, implementar uma política, é até mesmo mexer aí com a parte de legislação, para quem gosta, parte de governança. Tudo está vinculado aí. A gente tem que ter esses conhecimentos aí. Cumprimento de normas. E aí, ela cumpre as normas, tem que pegar uma colinha aqui, pessoal. da ISO 17024, que é nada mais, nada menos, que é aprovada pelo Departamento of Defense, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, para cumprir os requisitos de certificação de segurança cibernética, diretiva 8570. Não estou inventando isso, pode pesquisar aí. Então, ela tem esse cumprimento de normas. E eu acho que esse é apenas um dos motivos que acaba deixando essa certificação tão robusta. Atualização constante, como a gente viu. A cada três anos, ela é atualizada. Então, a gente não vai ver conceito aqui muito antigo. Inclusive, a gente vai ver conceito aqui na 701, de no máximo aí o quê? Um ano, que ela foi lançada já ano passado. Então, a gente está vendo coisa muito recente. Ampla aplicabilidade aqui. Como eu disse para você, não é só porque você vai atuar com cibersegurança, ou você não atua com cibersegurança, que você não pode se certificar, você não pode fazer aí um treinamento, entender esses conceitos e ampliar o seu conhecimento. Por mais que você pense assim, ah, não, eu não quero fazer a certificação, só queria entender. Beleza, tranquilo, só faz o treinamento. Ou, em último caso aí, tenta pegar os itens lá e tentar estudar por conta própria. Mas você vai ver que isso é difícil, é mais fácil você pegar um treinamento que já tem todo o PF ali, todo o caminho para te guiar, né? Você tentar estudar por conta própria. Se você tiver força de vontade, você vai conseguir. Mas se você tem força de vontade para estudar por conta própria, é melhor pegar um treinamento pronto e você já vai ganhar muito tempo com isso. Credibilidade na comunidade TI. Como eu disse para vocês, algumas pessoas podem falar o seguinte, ah, não, é uma certificação muito fácil. Aí eu só te pergunto uma coisa, essa pessoa, ela já fez a prova? Se ela já fez e já passou, ela pode falar que é fácil. Se ela fez e reprovou ou não fez, não aceite a sugestão dessa pessoa, tá? Suporte a carreiras. Do mesmo forma que ela é reconhecida, eu até acho que talvez esse link seja até um pouco redundante aqui, né? Porque o suporte a carreiras com reconhecida por empregadores está no mesmo balaio ali, digamos assim, né? Está tudo no mesmo barco. Então, se você tem uma certificação que ela é reconhecida por empregadores, obviamente você imagina que isso na sua carreira vai ser amplamente benéfico, beleza? Vamos seguindo aqui então. Demonstração de cargos no LinkedIn. Agora eu vou ter que sair um pouquinho aqui do slide. Eu vou pegar aqui o navegador que eu já deixei meio que separado aqui algumas vagas. Bom, algumas vagas aqui elas já não estão mais aceitando candidaturas porque são vagas que tem uma semana aí. Mas a gente vai entender que a Security Plus é requisitada. Não vou nem falar muito. Vamos ver aqui. Bom, uma vaga aqui na EI. EI, não sei como é que pronuncia. Consultor ou consultora de Sênior de Cybersegurança. A gente vê aqui qual vai ser o propósito e tal, tal, tal. Bom, diferencial aqui. Certificações CHE. Ou equivalentes. Security Plus ou equivalentes. Se isso preciso e tudo mais. Isso aqui é uma concorrente da Security Plus. Não vamos nem entrar no mérito porque só o valor dela aqui é 3, 4 vezes mais. Não vamos nem entrar nesse mérito aqui por enquanto. Então, Security Plus aqui. Separei outra vaga aqui. Essa não aceita mais candidaturas. Mas como vocês podem ver aqui. Uma semana. Security Soccer aqui. Aqui o drill. Certificações relevantes aqui. Security Plus. iTunes. Aqui está a parte do inglês também aqui. Outra aqui na Pasquale Solution. Análise de segurança da informação. Uma semana aqui. Cajamar São Paulo. Não está aceitando mais candidaturas, mas é uma vaga recente, tá? De uma semana atrás aí. Análise de segurança de informação. Reis obrigatórios aqui. Ter experiência em proteger sistemas dados contra ameaças cibernéticas. monitorando em redes, implementando medidas de segurança como um firewall, DS, IPS e antivírus. Você sabe o que é isso? Sabe o que é um IDS? Um IPS? Como que um antivírus funciona? Como que é um firewall? Como que configura um firewall? Na Security Plus você vai ter uma noção boa sobre isso daí. Certificações como CISP, CH, CISP e Comitê e Security Plus são altamente valorizadas. Pô, mas tem outras aí no meio. Tem. Mas outras são mais caras. Lembra que eu falei pra você que a Security Plus não vai resolver os seus problemas, mas ela vai ser o primeiro degrau da sua escada na carreira de cibersegurança? Então a gente tá começando pelo primeiro passo, pelo prazo correto. Vaga de análise de suporte sênior aqui. Bem na hora que a gente tá gravando o LinkedIn Resolve dar uma sentada, né? Mas beleza. Vamos passar pra outra aqui. Cibersegurte e Análise Pleno aqui na Tech Lead. Quando a gente vai ver aqui, o que buscamos? Formação acadêmica, graduação em ciência de computação, segurança, formação, área relacionada. Essa parte de formação acadêmica a gente já tá superado, né? A gente já sabe, a gente já percebe que os empregadores, eles não querem um curso específico. Se você é formado em ADS, ciência de computação, redes... Você tendo uma graduação na área de TI, eles já entendem que isso é o suficiente. Experiência de pelo menos três anos aqui e certificações desejáveis. CISP, Compute Security, CISME. Como eu disse pra vocês, CISP é bastante cara e ela tem uma pegada um pouco diferente aqui da Security Plus. Security Plus é um pouco mais focada ali em conceitos mesmo de segurança. CISP ela tá um pouco mais pra governança e tal. Bom, essa outra vaga aqui ela não abriu. Mas enfim, pessoal, se vocês pesquisarem aí sobre Security Plus, vocês vão ver que vão aparecer várias vagas. Ou se vocês pesquisarem análise de segurança, análise de cibersegurança, enfim, que tá nessa área aí. Vocês vão ver que a certificação Security Plus, ela tá ou como recomendada, ou como obrigatória, como diferencial. Então a gente não tá inventando coisa que, ah, é uma certificaçãozinha bonitinha, não. Porque ela realmente é pedida aí no mercado, beleza? Vamos seguindo aqui então, vamos falar um pouquinho sobre esses tops cobrados na prova. A prova, ela é separada em cinco domínios, certo? O primeiro domínio aqui, conceito geral de segurança, que cai 12% da prova. Ameaças, vulnerabilidades e mitigações, 22%. O domínio 3, arquitetura de segurança, que são 18% da prova. Domínio 4, operações de segurança, 28% da prova. Domínio 5, gerenciamento e supervisão de programas de segurança, 20%. Então vocês conseguem perceber aqui que é bastante equilibrado. Mas esse domínio 4 aqui acaba sendo um pouco mais puxado. Se você pegar o guia da 601, era o domínio 3 que era um pouco mais puxado, um pouco mais cobrado. Bom, e aí, o que seria essa porcentagem aqui em questões de perguntas mesmo, né? O domínio 1 então vai trazer 11 perguntas, 11 questões. Domínio 2 vai ser 20. Domínio 3, 16. Domínio 4, 25 questões. Domínio 5, 18. Isso daqui, tendo em média aqui, tendo como base 90 questões da prova. A gente vai ver mais pra frente, nos próximos slides aí. Essa, vai ver que isso é o máximo de questões, tá? Normalmente a prova não tem estudo. É bem próxima, mas não é bem 90. Até agora não vi nenhum aluno que chegou a ter essa prova com 90 questões. Bom, e aí o que a gente vai ver em cada domínio? O domínio 1 aqui, conceitos gerais de segurança. A gente vai entender sobre os princípios de segurança, né? Os princípios básicos ali, confidencialidade, integridade. Inclusive, algumas coisinhas a gente vai ver no próximo vídeo, na aula 01 desse meu treinamento. Tipos de controle de segurança, suas aplicações. Modelo de segurança e suas implementações. No domínio 2, a gente vai começar a falar sobre tipos de ataques e ameaças. Incluindo as mais recentes, porque a certificação, ela tá de um ano pra cá, né? Vulnerabilidades comuns em sistemas e redes. Técnicas de mitigação para reduzir o risco e proteger ativos. Ou a gente vai falar sobre gerenciamento de risco? Vamos, a gente vai ver que isso é muito importante aí no mundo corporativo. Arquitetura de segurança. Design de arquiteturas seguras para redes e sistemas. A gente vai ver boas práticas de implementação ali de forma segura. Implementação de controle de segurança em diferentes tipos de infraestrutura. Ambiente on-premise. Ambiente nuvem. Ambiente híbrido. Falar um pouquinho sobre IoT também. Segurança em ambientes híbridos na nuvem. Eu acabei de comentar. Domínio 4. A gente vai falar aqui sobre monitoramento de sistemas e redes para identificar atividades suspeitas. Vamos brincar um pouquinho aqui com o Arshark, né? Ver o que serve um SIEM, um SOAR. Tudo a gente vai ver esses conceitos aí. Resposta na incidência e recuperação de desastre. Operações de segurança contínua e manutenção de ambientes contínuos. No domínio 5 aqui a gente vai falar sobre GRC, que é Governança, Risco e Conformidade. Para quem gosta de legislação, isso que é um prato cheio. Planejamento e implementação de programas de segurança. Aqueles programas de treinamento de segurança dentro da empresa. Parte de sensibilização. Avaliação e auditoria de programas de segurança. A gente já viu alguns conceitos também um pouquinho aqui sobre auditoria. E um pezinho e forense só para a gente ver basicamente um pouquinho sobre cadeia de custódia. Como fazer a coleta desses dados. Algo assim bem superficial. Até porque a prova é muito abrangente. Então, se você sabe que quer trabalhar com segurança, mas ainda não sabe exatamente qual especificidade vai seguir. Com essa certificação aqui, depois que você fizer o treinamento e você ver todos os topos, você vai saber exatamente para qual rumo você vai. Normalmente o pessoal fala sempre muito de Red Team, Blue Team. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu gosto. Eu tenho a vontade de fazer pen test, de entender como as coisas funcionam, de quebrar as coisas. Só que ao mesmo tempo eu tenho vontade de aprender a defender. Então, eu não sei se eu quero trabalhar com Red Team, com Blue Team. Depois desse treinamento, depois dessa certificação, você vai conseguir decidir mais. Pelo menos a curto prazo, onde você vai atuar. Obviamente, atuar com Red Team, Blue Team ao mesmo tempo, não tem problema algum. Mas normalmente, como dizem, quem se especializa oferece mais. Quantidade de questões. Número total de questões aqui é no máximo de 90. Hugo, por que é o máximo de 90? Por que é o máximo? Sua prova não vai ter mais que isso. Mas, na prática, o que eu tenho conversado com alguns alunos, a prova está girando em torno de 82 até uns 87 questões. Até o momento, eu nunca vi um aluno que chegou e falasse, a minha prova teve 90 questões. Sempre é um pouquinho menos. Bom, as questões, elas são questões de múltipla escolha e questões baseadas em desempenho, as famosas PBQs. O que seria isso? Não chega a ser uma questão de laboratório, tá? De você preencher código, fazer código, coisa do tipo. Mas ela é uma questão um pouco mais dinâmica do que uma simples múltipla escolha lá de A, B, C, D. Tem algumas que você tem que marcar mais de duas opções. Algumas você tem que marcar lá uma, duas, três, enfim. E a PBQ normalmente tem umas listas suspensas, você tem que clicar em algum lugar, clicar e arrastar. É um pouco mais dinâmica do que a questão de múltipla escolha. Como que eu faço essa prova, Hugo? Olha, você tem a opção de fazer presencial em um dos centros de teste da Person View. Normalmente, pessoal, esses centros de teste, eles estão em grandes cidades, capitais. Então, às vezes, se você mora no interior, não sei se compensa você fazer o deslocamento para uma cidade grande para poder fazer essa prova. Porque tem agendamento, agendamento você tem que reservar com tempo antes, né? Não é com muito tempo, assim. Vai depender de acordo com o centro lá de teste. E você pode fazer a prova aqui online, remota. Eu, particularmente, todas as provas de certificação, eu sempre fiz remota. Ainda não fiz nenhuma presencial. Pretendo fazer uma até para ver como é que é a experiência. Mas eu faço online, remota, de casa mesmo aqui. E aí tem uns detalhes que você precisa preparar o seu ambiente, preparar a sua mesa, né? Ter a mesa limpa e tudo mais. Que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso também no webinar lá no dia 24. Sobre o tempo de realização, a gente tem 90 minutos para poder fazer essa prova. Então, você deve estar pensando assim, poxa, se a prova tem quase 90 questões e tem 90 minutos, então é mais ou menos um minuto por cada questão? Mais ou menos isso. Um pouco mais, né? Porque dificilmente sua prova vai ter 90 questões ali. Só que tem algumas questões que você vai gastar um pouco mais de tempo. Outras, você vai bater o olho e falar tal, é tal questão, marquei. Você vai gastar 10 segundos, no máximo, em algumas questões. Que é a maioria. Eu diria aí, dessas, sei lá, se sua prova vai ter umas 90, umas 30 questões, 35 questões, vai ser questão que você vai bater o olho ali e já vai marcar. 10, 15 segundos, estourando 20 segundos para você marcar a questão. Outras, obviamente, você vai demorar um pouco mais de tempo se precisa analisar. E aí, trouxe até esse tópico aqui para lembrar de comentar isso com vocês. Sugestões para gerenciamento de tempo durante a prova. Não dá para ficar olhando para o tempo, pessoal. Principalmente na remota, que se você desviar o olhar, o próditor já suspende sua prova ali. Tem que ficar sempre olhando para o computador ali, para o notebook de preferência. Se você desviar o olhar, falar com alguém, enfim. Coisa que a gente vai falar sobre o webinar mais detalhadamente. Mas não dá para ficar pensando ali na vida. Não é hora. Toma um cafezinho antes, um energético, um coisa assim, vai para a prova concentrado. A importância de revisar as respostas antes de finalizar. Se tiver sobrando tempo, durante a prova tem como você remarcar lá a questão para revisão. Como isso para vocês, a gente vai falar mais sobre isso lá no webinar. Mas só para você já ter uma noção dessa questão de tempo e que você tem que ter uma noção ali de gerenciamento de tempo. Senão, não dá tempo. Não dá tempo de fazer a prova. Eu tive um aluno que me reportou que faltou quatro questões para fazer e uma delas foi PPQ. Infelizmente, ele reprovou na prova. Dizendo ele, acabou que ficou pensando muito e ficou, né, desconcentrou ali na hora e tal. E a reprovação veio, infelizmente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa aula 00. Falar um pouco mais sobre a prova para a gente entender o desafio que está vindo à frente aí. Bom, a parte de importância e aí eu coloquei esses dois itens aqui até para me lembrar aqui sobre a importância da certificação. Nessa hora, eu imagino que vocês já devem estar lá no LinkedIn pesquisando vagas e vendo se realmente tem a necessidade lá da Security Plus e algumas vagas estão pedindo conforme eu disse para vocês, né? E a parte aqui de recurso de estudo e suporte para os candidatos, como eu disse para vocês, o guia, a CompTIA, ela disponibiliza lá o guia do exame que fala assim, ó, o que é cobrado nesses domínios em cada item e tudo mais. A gente vai ver isso quando a gente for entrar num treinamento propriamente dito para a Security Plus, tá? Mas você pode pegar isso em uma informação pública e estudar por conta própria. Só que você vai perceber que você não vai saber exatamente se você está estudando o tópico certo porque os tópicos lá, os itens, eles repetem alguns assuntos. Só que eles repetem os assuntos de acordo com o contexto. Então, às vezes, um item está falando de uma segurança de sistemas e o outro está falando de implementação de nuvem. Mas ambos estão falando de um assunto específico, entendeu? Então, pode ser que, às vezes, você se esqueça de cobrir algum item ou de estudar algum item. Ir para a prova sem essa informação, sem ter esse caminho, digamos assim, pode ser um pouco desastroso. Além do mais, você vai estar estudando com quem já passou na prova. Eu já passei na prova. Eu já fiz um treinamento da 601 e agora a gente está fazendo um treinamento da 701. Então, você não vai começar seu treinamento com quem acordou hoje e falou vou fazer um treinamento da Secret Plus. Não, não é. Tem mais de dois anos que eu estou nessa saga aí. Beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai já falar um pouquinho sobre segurança da informação, cibersegurança. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre carreiras. Já esquentando os motores para quem for seguir no treinamento com a gente já ter um nivelamento inicial. Beleza? Espero que tenham gostado. forte abraço e vejo vocês na aula 01. Até lá.